Tem uma polêmica aí do Palmeiras com a W. Torre. A W. Torre, que foi quem construiu o Allianz Parque, né? Em parceria com o Palmeiras. O Palmeiras não tirou um tostão do bolso. Tem um estádio próprio, mas tem um acordo entre os dois. Onde a W. Torre pode fazer eventos, pode fazer shows. Até por isso, muitas vezes, o Palmeiras não joga na sua casa. Agora, o Palmeiras entrou com um pedido na polícia e a polícia abriu, nessa terça-feira, inquérito criminal para investigar a Real Arenas, braço da W. Torre, responsável pelo Allianz Parque. Por quê? Porque tem uma dívida milionária da Real Arenas com o Palmeiras. O clube cobra da construtora mais de 127 milhões de reais que não foram repassados desde 2015, referentes a receitas da Arena. O que é uma vergonha. Tem um acordo. Me desculpa, a W. Torre não está precisando de dinheiro. A W. Torre está voando em dinheiro. Por que não paga? Se tem um acordo, tem que pagar ao clube. E o Palmeiras segue e arrisca seus acordos com a W. Torre. O Palmeiras já cansou de jogar até jogos decisivos fora do estádio porque está tendo show de Sandy e Júnior, do Escambal, sei lá do que está tendo show no Allianz Parque. E aí o Palmeiras deixa de jogar na sua casa. Então cadê agora a W. Torre também para pagar o clube no acordo? Cara, 127 milhões de reais desde 2015. São oito anos de venda. Aí está de sacanagem. É até por isso que o Palmeiras cansou. O Palmeiras perdeu a paciência. E agora o Palmeiras devia estar pensando. É um grande parceiro. Vamos segurar mais oito anos sem pagar? Meu irmão, está pior que o seu Madruga. Com o seu barriga, né, Bruninho? Você que também gosta de chaves. E o documento foi enviado na terça passada ao delegado titular do 23º Distrito Policial de São Paulo. O pedido do Palmeiras é para que se apurem possíveis crimes de apropriação indébita e associação criminosa. Além do bloqueio de bens, valores e contas da Real Arenas em seus gestores e a quebra do sigilo bancário da empresa desde novembro de 2014. Por contrato, o clube tem direito a percentuais que crescem ao longo dos 30 anos do acordo com a construtora, referente ao aluguel da arena para shows, exploração de setores, locação de camarotes e cadeiras, além de naming rights. Desde que o Allianz Parque foi inaugurado, os repasses foram feitos, tá? Em apenas sete meses. Novembro e dezembro de 2014 e de janeiro a junho de 2015. Exceto maio daquele ano. A partir de então, a WTorre não fez mais os pagamentos previstos, ainda que apresente todo mês um relatório com os valores que teriam de ser transferidos ao Palmeiras. Pode ser também uma rasteira da Real Arenas na WTorre. Tem isso. Porque a WTorre, ela gera um relatório com os valores que teriam que ser repassados, transferidos ao Palmeiras, o que já é uma baita prova do Palmeiras da justiça. aí eu pergunto pra vocês. O Palmeiras, óbvio, tem razão, cansou dessa palhaçada, mas até que ponto isso pode mudar uma parceria, trazer estresse para o clube? Será que tem como isso trazer estresse pro Palmeiras ou não? O estresse é só da Real Arenas. Lembrando, agora sempre quando eu for falar de Real Arenas, eu vou chamar de seu madruga. devedora, cara de pau, que não paga o seu barriga, que é o Palmeiras nessa situação. É muita cara de pau, Manderei Nogueira. 127 milhões de reais. Oito anos sem pagar pra uma empresa desse tamanho tem que ser exposto mesmo e tem que passar vergonha. O prazo de paciência, de tolerância, é um prazo largo, né? Eu só queria lembrar que o presidente da WTorre faleceu recentemente, o Walter Torre, e essa dívida já existia. Eu não sei se em função do falecimento dele, esturiou, digamos assim, ou ficou mais distante o relacionamento e agora, depois de muita paciência, o Palmeiras resolveu ir à justiça pra buscar 127 milhões. É um crédito extremamente importante pro Palmeiras, que tem uma situação financeira muito tranquila, mas é um dinheiro... Um crédito é boa, né? É um dinheiro importante. que... Agora, o interessante aí, que eu acho que a gente tem que falar com um pouco de cautela, que é esse detalhe, que mensalmente o Palmeiras recebia um relatório com o valor de que caberia ao Palmeiras naquele ano, naquele mês. Quer dizer, uma confirmação de que o dinheiro deveria ser dado, mas não foi pago. Ou ficou com alguém, ou ficou com alguma empresa, com algum intermediário, eu digo, alguma empresa, um CNPJ diferente, não importa. Olhando a informação, sim, é apropriação em débita. Alguém fica com o dinheiro que deveria ser seu. É uma apropriação em débita. E agora, a polícia vai investigar onde é que esse dinheiro entrou, porque gerou a receita. E parou aonde? Não pagaram porque não queriam pagar, alguém recebeu e ficou de pagar e não pagou. não importa. É uma investigação policial que vai acontecer. Agora, eu não acredito que ocorra qualquer tipo de trincamento no contrato. Eu acho que o Palmeiras vai continuar cumprindo o que está escrito e a W Torre também, exceto o pagamento. Mas o resto de plantear datas para shows, para realização, e o Palmeiras vai atender. Eu acho que não vai misturar as coisas. Ele quer receber e quer configurar que vai ter direito. Em algum momento, ninguém vai pagar à vista isso também, que a coisa complica. Em algum momento, o caixa do clube vai receber esse valor de R$ 127 milhões. Convenhamos, é um dinheirão. Não, de R$ 127 milhões não, né? Vai ser até mais, porque aí tem juros. Vai, nossa, vai ter juros adoidados. O Palmeiras vai agradecer esses picareta por não pagarem. Não está negociando com o Santos também para a reforma lá do... Da Vila. Está negociando com o Santos também. É, eu não sei. O problema pode não ser a W Torre, né? Pode ser a Real Arenas, porque a W Torre é gigante. A Real Arenas, ela é o braço da W Torre responsável pelo Allianz Parque. Será que é a mesma empresa? Não. Uma dívida de oito anos. Eu creio que várias vezes o Palmeiras fez a cobrança. É óbvio, para chegar nesse estágio, está certo? Oito anos deve ter cobrado. Eu só citei a morte do Walter Torre, porque eu não sei se o Palmeiras esperou todo esse tempo, porque era uma relação muito forte com aquele que construiu o estádio. E após o falecimento com os sucessores, eu não sei quem são as pessoas, e ainda tentou receber, não conseguiu, em função de não ter recebido nada, foi a justiça, ou foi a polícia. É isso só. É por isso que é importante... Eu acho que o que precisa acontecer é vir a público o devedor e explicar. Eu acho que o caminho é esse. Agora não tem. O devedor vem a público e explica. Não adianta mais a público, agora está na polícia. Sim, sim, mas vai ter que vir a público e esclarecer, né? Olha, esse dinheiro vai ser pago, vai ser pago em duas, três vezes, nós vamos pagar, entendeu? É isso aí. O Palmeiras tem o direito de receber, isso é ponto pacífico, né? Isso já é determinado, que o Palmeiras tem o direito de receber. E agora o devedor, para que não reste nenhuma dúvida, que não se exponha o nome de uma empresa indevidamente, de repente você está expondo alguém que não deve. Deve ter alguma cláusula contratual que nós não conhecemos para saber quem é que tem que pagar esse dinheiro ao Palmeiras, não é isso? Então, que venha a público e esclareça essa situação. Pelo que a gente sabe, o casamento até agora é perfeito. Pelo que a gente sabe, o casamento sempre funcionou, sempre foi perfeito, foi um grande negócio para o Palmeiras, grande negócio. Se o Corinthians tivesse feito um negócio assim, seria maravilhoso para o Corinthians. Corinthians não fez esse negócio. Quem fez o negócio bem feito foi o Palmeiras. Então, é um grande negócio para o Palmeiras e que o devedor venha a público e esclareça para que não se fique acusando ninguém indevidamente. E é uma coisa inédita, entre aspas. Um clube ser credor. Normalmente, nos nossos dias, os clubes são devedores. É o político. No caso desse assunto que nós estamos conversando aqui, é exatamente o oposto. O Palmeiras tem a receber. É credor. Isso é inédito, não é? Não, não é. Então, segundo que nós, eu e o Tico aqui entrevistando o ex-presidente do Flamengo, o Bandeira de Mello, ele contou como sanou as dívidas do Flamengo e o Ministério do Trabalho chamou ele lá em Brasília, não foi, Tico, ele falou? Foi. Para dar os parabéns. Porque ele quitou tudo. Quitou tudo e tinha dinheiro a receber ainda. Tem um saldo. Tem um saldo a favor. Um saldo a favor. É. Muito legal. Muito legal.